É impressionante a carteira de clientes e a influência que o controverso egípcio Ali Abdelassiz construiu no meio do MMA nos últimos anos. Se em 2020 aquela coletiva de imprensa da Dominance MMA, a sua empresa, contendo Habib Nurmagomedov, Kamaru Usman, Henry Cerrudo, Kyla Harrison, Frank Edgar, Justin Gate e três campeões da PFL já era uma baita ostentação, hoje a situação parece ser ainda mais favorável para esse empresário de lutadores de 43 anos. Para quem não conhece, o Ali é ex-lutador, fez carreira no judô, tentou migrar para o MMA, mas não foi muito bem, com uma vitória e três derrotas. Durante essa experiência, gostou muito de treinar em Nova York, com o Renzo Gracie, ficou por lá, pegou a faixa preta de jiu-jitsu e como é muito bom de networking e resenha, começou assessorando os lutadores daquela academia. Hoje, se você olhar para o peso leve do UFC, ele é empresário do Habib, que não está morto, do Islam Mahashev, do Beneil Darius e do Justin Gate, sendo que também já administrou no passado a carreira do Rafael dos Anjos. Na categoria até 77kg, Kamaru Usman, Gilbert Durinho, Vicente Luque e Belal Mohamed são agenciados por ele, sendo que o Hans Atkimaev também era até tretar com o Habib. E quando você tem esse tipo de clientela, a informação passa primeiro por você, e claro, o poder de barganha também aumenta bastante. Tipo, se o Danawatt precisa de um favorzinho, ou ali, preciso que o Kamaru Usman seja a estrela de um card em maio, porque não tenho nenhum outro campeão para botar lá. Por que não responder com um claro patrão? Mas e aquela renovação do Justin Gate com 40% de aumento? Ele está merecendo e o Usman é amigo dele, adoraria ajudar. Vocês entendem, né? Uma mão lava a outra. E sobre o lance da informação, o próprio Ali disse o seguinte no Twitter na semana passada, abre aspas. Provavelmente vamos ver uma luta do Slam Mahashev com o Benildari Ush, e o Justin Gate vai lutar pelo título em maio. Bom, já que todos os envolvidos nessa briga pelo título são empresariados por ele, não é nem questão de expor vontade ou promover. Ele basicamente está dando a notícia. No fim de semana, a ESPN confirmou, Slam Mahashev e Benildari Ush farão a luta principal de um Fight Night no dia 26 de fevereiro. Nesse caso, o Ali, que pra quem assistiu a série Game of Thrones é uma espécie de Lord Varys do MMA, o mestre dos sussurros, nem teria como exercer a sua influência a favor de alguém. Porque, de novo, como está todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, senta-se, conversa e chega a um acordo que é bom pra todo mundo. Então, a situação da categoria até 70kg no UFC ficou muito clara. Gate espera o vencedor de Charles Dubronx versus Dustin Poirier, que sai no dia 11 de dezembro. E esses dois, Mahashev e Dariush, lutam por outro title shot. Não sei se o seguinte, porque aí o fator timing passa a pesar. Por quê? Porque o Conor McGregor disse no Twitter que estará liberado pra treinar MMA 100% a partir de abril. Você bota aí mais um camp de três meses e o seu retorno fica previsto pra julho, agosto. Ou seja, passa a ser enorme a chance do vencedor de Mahashev versus Dariush ser preterido pelo poder comercial do McGregor lá pro meio de 2022. Mas, claro, o diabo está nos detalhes. E tem alguns aí. Um, o Poirier disse que se vencer o Charles em dezembro, pode migrar pra categoria até 77kg. E dois, caso o Poirier vença o Charles, mas perca pro Gate, há sempre a possibilidade de trilogia, porque o placar ficaria um a um. Mas isso deixa pra depois, que a gente já estaria projetando duas, três rodadas à frente. Sobre esse último casamento anunciado, eu fiquei bem surpreso de ver que o Slam abriu nas casas de apostas como favorito na proporção de 4 pra 1 contra o Dariush. Ok, o russo, sucessor natural do Habib, vem de nove vitórias consecutivas e atropelou em sequência Drew Dober, Thiago Moisés e Dan Hooker. Mas, pô, o Dariush está na frente no ranking. É o terceiro contra o quarto. Vem de sete vitórias consecutivas e amassou o Tony Ferguson, ex-campeão interino, na última rodada. Pra completar, ninguém nunca quedou o Dariush mais de uma vez numa luta dentro do UFC. E ele ainda é a faixa preta de jiu-jitsu do multicampeão mundial Romulo Barral. Eu sei bem que o wrestling, o grappling do Mahashev é de outro nível. Mas, pelas características do Dariush, que ainda é muito bom em pé, né, tem as mãos afiadas pelo Rafael Cordeiro, 4 a 1 me parece exagero. De todo modo, lutão. E o peso leve vai andando, né, a categoria vai seguindo o seu curso natural, pelo menos até o retorno do notório. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí desse casamento? Benio Dariush vs. Islam Mahashev, com o UFC destacando o Justin Gates já pro próximo title shot, com Charles ou Dustin Poirier. Deu a lógica? Vocês preferiam outro tipo de configuração? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aí, por favor, o joinha pra ajudar o Sexto Round a ser propagado pelo YouTube. E, quinta-feira, a gente tem a live dos membros sortendo 10 camisas do Sexto Round. Dá tempo de você participar do nosso conteúdo também e ajudar o canal a crescer. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Não percam o podcast dessa segunda-feira que gravamos mais cedo. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo respondemos a seguinte questão. Francis enganou, o temido Francis enganou, tá sendo subestimado? O público tá embarcando numa narrativa pró-ciril-gane? E pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado ou conferir nos agregadores de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.